Música Aqui nesse ato aqui representando o nosso prefeito Zequinha Iniciando mais a abertura de mais uma competição aqui no município de Cruzeiro do Sul no futebol Essa é a Copa Cruzeiro É uma competição que é sem divisão, mas que vai dar acesso a quatro equipes sobre a segunda divisão Então um campeonato que envolve mais de 400 atletas São 18 equipes Esses jogadores são jogadores que não estavam jogando em nenhuma competição já realizada pela Liga de Futebol de Cruzeiro do Sul Nós estamos em parceria com a Liga de Futebol Para que a gente possa realizar então aqui essa competição Que vai movimentar aqui não só o esporte, mas também a economia aqui ao redor do Arena do Juruá Antônio, dando sequência ainda na competição que não veio para realizar o ano passado Esse ano a Liga traz aí essas 18 equipes para disputar a competição Pois é, a Liga teve a preocupação de atingir a todos os jovens do futebol Que não deu para encaixar na primeira e na segunda divisão E aí a gente fez a Copa Cruzeiro Com a participação de 18 equipes Onde hoje está se iniciando a nossa Copa Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marca Esportiva Levando a emoção do esporte Colocando o futebol de Cruzeiro do Sul aqui no estado do Acre sempre no primeiro lugar E a gente hoje segue aqui no estádio Arena do Juruá Tem sido o principal palco do esporte Principalmente do futebol aqui na região O estado de Cruzeirão segue ainda em manutenção no gramado E hoje dando início portanto a abertura da Copa Cruzeiro de Futebol Essa ainda é a edição de 2023 Que não pôde ser realizada justamente por conta dos espaços esportivos E segue portanto agora a Copa Cruzeiro A edição do ano passado, nesse ano de 2024 São 18 equipes disputando aí 4 vagas para acesso à segunda divisão As equipes que estão disputando, essas 18 equipes que fazem parte hoje dessa competição A Copa Cruzeiro, que é realizada pela Liga Cruzeirense de Futebol Que tem o patrocínio aí da Prefeitura de Cruzeiro do Sul E também o apoio do governo do estado do Acre Essas 18 equipes não participam de divisões, nem de primeira nem de segunda divisão Não tem a terceira divisão aqui no município Então são jogadores que buscam hoje através dessa competição Ter acesso à segunda divisão Então as quatro equipes que ficarem aí portanto nas finais O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar Vão disputar ainda nesse ano de 2024 A segunda divisão do futebol de Cruzeiro do Sul Abertura portanto iniciando hoje O primeiro jogo, a equipe do Flamengo e Juventude Fazendo portanto o jogo de abertura da competição Aqui no estádio Arena do Juro Aí a gente mostra para você em detalhes Os jogos, os dois jogos Desta fase inicial da competição aqui da Copa Cruzeiro De futebol, realização da Liga Cruzeirense de Futebol Aí portanto o fim de jogo O primeiro jogo da abertura da Copa Cruzeiro A equipe do Flamengo, os jogadores estão saindo de campo agora Venceram por 5 a 1 o Juventude E vem ele aqui se aproximando A gente tentar conversar A gente tentar conversar com ele aqui O camisa 10 da equipe do Flamengo Goleador, Zé Buraco Marcou dois gols Nessa goleada de 5 a 1 da equipe O time já chega com tudo, né Zé? Chegamos com tudo, graças a Deus Primeiramente agradecer a Deus Por estar aqui mais uma vez Nesse momento eu até agradecer a Deus E os meus companheiros que confiaram em mim E vamos forte aí para esse campeonato Vamos subir esse time para a segunda divisão aí Em nome de Jesus Tamo junto meus irmãos A equipe imaginava que faria uma estreia como essa hoje Enfrentando o Juventude Que é uma equipe muito forte E sair com um placar desse de 5 a 1? Não, meu irmão Não tinha isso na cabeça Porque ninguém não deu um treino Nosso time não deu um treino E nós chegamos aqui E jogamos muito bem, né? Eu creio que foi vontade, né? E qualidade também de alguns jogadores nossos, né? E tamo de parabéns com essa vitória Essa vitória é para tudo, tá, Gleixo? Também, valeu, meu irmão Beleza, tá aí parabéns ao Zé Buraco Camisa número 10 da equipe do Flamengo Jogadores já vão ali se retirando A equipe Juventude também O pessoal da equipe do Flamengo E o próximo jogo Para fechar a rodada de abertura Da Copa Cruzeiro de Futebol Aqui em Cruzeiro do Sul A equipe do Santa Teresinha Jogadores já estão ali no centro do gramado Já fazendo aquele toque de bola Do outro lado A equipe do bairro do Alumínio Jogadores nesse momento fazendo ali aquela Aquela, registrando aquela foto oficial, né? Do time do bairro do Alumínio E a gente vai trazer para você também detalhes O resultado também dessa partida Para fechando, portanto, essa primeira rodada Da Copa Cruzeiro de Futebol A equipe do sesso de sombra O verdadeiro do kleiner A equipe do coro A equipe do sous스테o Creed Rodrigo A equipe do A equipe do A equipe do A equipe do Tchau, tchau. Tchau.